Mark Wahlberg é um dos poucos astros que pode se orgulhar de ter conseguido fazer a transição de ídolo pop a ator de respeito. Escrita e dirigida por Seth MacFarlane, a comédia adulta Ted mostra Mark como um sujeito que foi um garoto sem amigos, mas ao ganhar um ursinho de pelúcia no Natal, sua vida muda. Sabe, eu queria que você falasse comigo de verdade, porque aí a gente ia poder ser melhores amigos pro resto da vida. O pedido do menino é atendido, o ursinho ganha vida e eles viram os melhores amigos, só que isso se torna um problema na rotina de um homem adulto e namorado de Mila Kunis. Thriller contra a bando, o tom é completamente diferente. Você não faz mais parte desse mundo, não. Você é um turista, não pode chegar aqui assim cheio de marra, não. Eu tenho contas pra pagar. Wahlberg vive um sujeito que tenta esquecer seu passado de crimes, tomando um jeito na vida. Só que pra saudar uma dívida do cunhado, ele vai precisar fazer um servicinho ilícito se quiser salvar seus filhos e a esposa, Kate Beckinsale. Você vai ter a troca do seu dinheiro, mas se falar de novo da minha mulher e meus filhos, você morre. Mark Wahlberg está encar... 00 Fácil do seu dinheiro... Você vai ter oito Altos. Você vai ter oito alto 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 baixo.